Quantos meses tem 28 dias? Já avisei que vai dar merda isso. Quantos meses tem 28 dias? Um mês só, né? Quantos meses tem 28 dias? Nenhum. Quantos meses tem 28 dias? Poxa, defende se é um ano abscesto, né? Se for um ano abscesto, tem um mês. Quantos meses tem 28 dias? Quantos meses tem 28 dias? 28 dias? Nenhum mês. Quantos meses tem 28 dias? Quantos meses? Dois? Quantos meses tem 28 dias? É, o primeiro é, né? Quantos meses tem 28 dias? Um mês de fevereiro. Quantos meses tem 28 dias? Todos os meses. Quantos meses tem 28 dias? Só um. Ah, não chega a ser um mês. Mais um mês. Quantos meses tem 28 dias? Quantos meses tem 28 dias? Então, o primeiro ano que eu estou passou a falar. socials, cioè que tem 28 dias? 않을.